Então eu vou dar somente algumas palavras e três slides que eu montei. Qual é o nosso desafio desta reunião anual da Rede Clima? Essa é a quarta reunião. Normalmente nós aproveitamos esse momento para cada coordenador fazer uma síntese das atividades da rede durante o ano findo, quase findo, nos últimos 12 meses. Mas dado a Conclima recentemente, nós pensamos em aproveitar esse tempo para nós planejarmos o que nós faremos durante os próximos três anos. Nós tivemos a Rede Clima reestabelecida ou refinanciada com recursos do MCTI via FINEP, como vocês todos sabem, da ordem de 20 milhões. E esses recursos foram solicitados, destinação parte deles para bolsas, quase 50% deles para bolsas e o restante para viagens, encontros e capital. Então nós temos um grande desafio. Eu acho que o grande desafio que nós temos, que é o desafio desde o início da Rede Clima, é essa figura à esquerda, ou o Catarina, ou o período recorde de calor. Então nós já passamos do período enquanto rede, do debate ou do falso dilema das mudanças climáticas existem, não existem, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte da sociedade. E nós precisamos comunicar à sociedade. E no Conclima nós pudemos observar como o nível de informação disponível para secretários, cientistas e pessoas é o mais variado. Então, dali surgiu para mim, ficou muito clara, a necessidade absoluta de nós termos um tratamento científico rigoroso com a comunicação das mudanças climáticas, assim como nós temos esse tratamento rigoroso na pesquisa das mudanças climáticas, na pesquisa do clima, na pesquisa dos modelos que nos levam a poder, a conseguir prever a ocorrência, intensidade e localização de eventos extremos. E são os eventos extremos através dos quais a sociedade percebe as mudanças climáticas. A sociedade não percebe pelo aumento de 2 milímetros no nível médio do mar por ano. Ela não percebe porque em 2100 a Terra vai estar a 2, 3, 4, 6 ou 8 graus Celsius mais quente. Ela percebe porque o morro que tem em cima da casa dela desmancha e as pessoas que estavam envolvidas morrem. Ela percebe porque ela não está envolvida no acidente, mas a lama que desceu o morro invade as salas e os quartos e as cozinhas de praticamente toda a população através dos noticiários. Então, os eventos extremos afetam a nossa sociedade de uma maneira profunda e dolorosa. Afetam também as organizações políticas. Então, quando na apresentação do secretário Sérgio Margulis, na Conclima, vocês, quem esteve o privilégio de estar lá e viu, os investimentos chineses e brasileiros no enfrentamento às mudanças climáticas. A China tem 330 bilhões de dólares somente no investimento de produção de energia limpa, eólica e solar. E vários itens. Mas atenção na lista dos tópicos de enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil. O primeiro item foi a criação do SEMADEM. E o segundo item foi a criação do modelo brasileiro do sistema terrestre. E daí os demais. Então, vamos pensar um pouquinho no que significa isto para nós, rede de clima, que o governo federal estabeleceu a criação do centro de monitoramento dos desastres naturais, monitoramento e alerta de desastres naturais, como o item número um da agenda brasileira de enfrentamento às mudanças climáticas. É um reconhecimento, é um indicador de que isto afeta profundamente a sociedade brasileira, econômica, social e politicamente. Então, precisa ter, e está sendo feito, e é um grande centro. Agora, o que é um centro de monitoramento dos desastres naturais? Se nós não conseguimos dar o provimento das previsões dos desastres naturais. Nós não podemos sempre correr atrás. Então, existe também uma estruturação no SEMADEM, na criação do modelo, que é a capacidade brasileira de preditiva. Nós temos que ter a capacidade de contemplar o efeito das florestas, dos biomas tropicais, no clima, o efeito da descarga fluvial do Amazonas, São Francisco e Prata, nos oceanos, e o efeito deles no clima. Nós temos que ter a capacidade nacional. Porque algum de vocês que, por acaso, utilize páginas na internet de serviços públicos americanos, deve ter visto nos últimos dias um quadrado, um retângulo escrito, esta informação não está disponível devido ao shutdown do problema político qualquer lá, que não aprovou o orçamento americano. E quem de vocês estava, provavelmente nenhum de vocês estava olhando a imagem do UAI, que não tem nada a ver com Minas Gerais. UAI é a unidade analisadora de imagens, criado aqui no INPE, que é que a gente capturava imagens de satélite Góes. Em 83 eu era aluno. Aqui houve a Guerra das Malvinas. Durante a Guerra das Malvinas, o satélite americano ficou com defeito, e só escaneava a terra até Recife. E depois voltava. Depois da guerra, eles mandaram alguém lá e consertaram, e voltou a escanear o hemisfério sul. Isso significa o quê? Geopoliticamente falando, que informações sensíveis precisam ser geradas no país. Então, nós temos um grande desafio à rede clima, que vai além das propostas de pesquisa da FINEP, do CNPq, que é a geração de conhecimento para suporte às políticas públicas. Então, isso tem um engajamento econômico, tem um engajamento político, tem uma disputa entre hidroelétricas na Amazônia e placas de coletor solar no interior de Pernambuco. E essa discussão não é somente técnica, ela também tem uma dimensão política, tem uma narrativa da história que nós contamos para as pessoas. Nós temos as mãos, e nós somos a fábrica geradora do conhecimento, da informação que descriminaliza as mudanças climáticas. Nós podemos fazer isso, através do conhecimento e da divulgação do conhecimento, que é focado, não é um conhecimento que passa no Jornal Nacional, para todos, é um conhecimento voltado para os empresários, para o setor de governo, para os professores, para as pessoas em geral. Então, com isso em mente, nós já havíamos pensado nisso na nossa reunião do ano passado, que é nós mudarmos um pouquinho o foco da rede clima para que ela atue promovendo a integração dos estudos entre as subredes. Então, nós queremos saber quanto custa uma usina hidroelétrica. Quanto custa essa usina hidroelétrica em termos do carbono que é necessário para construí-la? Quanto custa essa usina em decisão das formações geológicas e florestais que ela afetará? As civilizações, das culturas que ela afetará? Quer dizer, qual é o custo integrado dessa usina em relação à quantidade de energia que ela gera? Existem alternativas? Existem outras formas de alternativa? Então, pensando nisso e alinhado também com uma necessidade do Estado brasileiro de olhar a questão das seguranças hídricas, energéticas e alimentar, sem as quais um tripé que um país não existe, não existe água, não existe energia, não existe alimento, o país colapsa na ausência de qualquer um desses fatores, nós pensamos que um dos temas desse estudo temático, envolvendo várias subredes, é essa questão da segurança hídrica, energética e alimentar. Mas não só, porque é possível ter um olhar para essas questões de engenharia, do custo, do carbono, da hidroeletricidade, etc. Nós temos uma outra dimensão que é raramente tocada, que é muito dificilmente tocada, que é a dimensão humana das mudanças climáticas, que é o impacto na percepção das pessoas, do quanto a nação entende isso como sendo um problema. Então, existem alguns assuntos em que a população tem posse, outros não. foi muito bem colocado, em duas apresentações do Pinguele Rosa e do Carlos Nobre, o Pinguele mencionou o grande embate que foi no Brasil a construção de Angra 1 e Angra 2. Eu me lembro disso. Os riscos da energia atômica, da contaminação, os movimentos contra, etc. Angra 3 está sendo construída, a gente nem nota, nem sabe, nem aparece na televisão, ninguém fala nada a respeito disso. Então, existe uma questão do risco, mas existe uma questão da percepção do risco. E existe o outro aspecto abordado pelo Carlos Nobre, na sua fala de encerramento do Conclima, que foi o fato de que, a despeito de todo o conhecimento científico colocado à disposição das forças políticas, o Senado, a Câmara, o nosso Congresso, eles foram absolutamente blindados no caso do Código Florestal. Blindagem essa que não se observou no caso das mudanças climáticas e em alguns trabalhos de pesquisa, de opinião, das percepções feitas mundialmente, o brasileiro, o Brasil, é um país, se não o que mais tem a relação, que as pessoas pelo menos sabem que existe ou que isso aí é algum tipo de problema. Não necessariamente elas sabem o que significam as mudanças climáticas. Então, dentro desse escopo, existe um desafio que eu acho, na minha visão, nós temos em mãos. Uma que é nós termos uma casa geradora de conhecimento que habilite e enalte, que torne possível ao Estado tomar decisões que são baseadas no conhecimento científico. Conhecimento científico este, muito brilhantemente colocado pelo Eduardo Viola, que ele puro não tem, ele é insípido, ele não tem, não é digestível pelas nossas forças políticas, se nós não entendermos que o conhecimento, ele é agregado numa disputa política, entre políticos, senadores, interesses investidos, etc. Que a rede clima, by and large, não se envolve. Nós, não só a rede clima, a academia, a academia não se envolve em questões de política. Nós nos envolvemos na questão de políticas públicas, mas não da política de votos no Senado, etc. Então, isso significa o quê? Que nós temos uma possibilidade, e aí eu, amanhã de manhã, vou tratar um pouquinho dos números, eu não queria me delongar muito mais sobre a questão da rede. E nós, como eu falei, nós temos 50% dos valores reservados para bolsas, bolsas estas para minimamente manter as subredes funcionando, e para prover força de trabalho para os projetos de pesquisa temático, que nós vamos desenhar amanhã. E a outra coisa é a questão da dimensão humana. São vários projetos que nós já estamos envolvidos hoje na rede clima. Então, esse é o grande projeto temático que eu gostaria de discutirmos amanhã. Eu pedi que o Eduardo Assad tomasse a liderança disto. O outro que eu havia, eu pedi que o Eduardo Haddad, a USP, catalisasse e trouxesse a questão da dimensão humana, mas a dimensão humana, ela se divide praticamente em todas as atividades. Então, nós precisamos ainda descobrir a mágica que nós faremos para fazer isso. Nós estamos estudando o monitoramento dos impactos das mudanças climáticas. Tem uma rede de monitoramento do impacto das mudanças climáticas. Nós estamos estudando, a rede clima está convocada para prover o conhecimento necessário de modo que se possa desenhar um plano nacional para o monitoramento dos impactos e atribuição das suas causas. O inventário das emissões dos gases de efeito de estufa é uma outra coisa que nós estamos fazendo na rede. O Eduardo Assad, quem está coordenando, com a CETESB e várias outras instituições envolvidas. A vulnerabilidade das mudanças climáticas é ainda um terceiro projeto encomendado à rede clima que o José Marengo, do CCST, está liderando. E a modelagem das mudanças climáticas que é horizontal e ela perpassa e gera os cenários para todas essas questões. E na outra questão são os investimentos. Então, o que eu mencionei, nós vamos tratar disso um pouco depois. Nós queremos ter os recursos necessários para aumentar a facilidade de comunicação. Vocês viram o esforço necessário para vocês e nós estarmos aqui hoje? Esforço em tempo, agendas. Então, a gente teve que se dividir, um vem num dia, o outro vem no outro, depois eles se convidam. Então, nós estamos querendo investir bastante nessa parte de interligar as subredes através de videoconferência e suporte computacional. E temos recursos para reuniões de trabalho, para nós termos workshops anuais envolvendo estudantes. Temos bolsas não só de pesquisa, mas temos bolsas de iniciação científica, para nós conseguirmos aumentar a capilaridade do nosso sistema de captação de futuros pesquisadores. E para o próprio desenvolvimento das mudanças climáticas, dos termáticos. Isso daqui, então eu vou parar aqui, daqui é um gráfico não totalmente atualizado, da rede de clima hoje. Aqui ainda faltam, aqui estão 13 subredes. Ainda falta aqui enunciar a subrede de mudanças de uso do solo, que a Mercedes Bustamante é a coordenadora da UNB. E a subrede de comunicação das mudanças climáticas, a ciência da comunicação das mudanças climáticas, ou um nome parecido, que o professor Carlos Vogt, da Unicamp, é o coordenador. Eu não sei se todos se conhecem. Talvez fosse interessante que a gente fizesse um pequeno round de apresentação, qual é a subrede, o nome é a subrede, porque muitos de nós conhecemos muitos, eu conheço quase todos, ou todos, agora, alguns apresentados hoje. E daí em seguida nós começamos com as apresentações, são 20 minutos. E eu peço, então, que vocês, eu não sei exatamente se a informação chegou, se vocês trouxeram uma apresentação dessa ideia, a subrede hoje são estas pessoas, ou estas instituições, e nossos planos futuros para a integração das subredes, quais sejam. Legenda Adriana Zanotto